Olá pessoal, professor Livânia falando com vocês, tudo bem? Hoje nós vamos falar na parte de ecologia de populações, então aí, lembrando que população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, então tem que ser da mesma espécie que vivem juntos no tempo e no espaço físico, isso caracteriza uma população então aí. E aí nós vamos falar basicamente hoje de densidade populacional, o tamanho das populações então aí. Olha só, o que é a densidade populacional? É o número de indivíduos que ocupam uma área ou um volume. Então, olha só, se eu tiver mil árvores em 500 metros quadrados, ou se eu tiver 100 árvores em 500 metros quadrados, lógico que mil árvores é muito mais, uma densidade muito maior do que 100 árvores em 500 metros quadrados. Pessoal, olha só, agora nós vamos falar então falando de densidade, o que faz aumentar ou diminuir a densidade populacional? Não leva em consideração densidade só animais ou só plantos, tem bactéria, tem fumo, né? Então, olha só, quais são os fatores que determinam o tamanho da população ou a densidade populacional? Natalidade, o número de indivíduos que nascem naquela população. Mortalidade, o número de indivíduos que morrem naquela população. Imigração, quem imigra chega, então o número de indivíduos que chegam naquela população. E emigração, então quem imigra chega, quem emigra sai. E o número de imigrantes, então aí? Olha só, sempre que a natalidade mais a imigração forem maior que a mortalidade e a imigração, então nasceu mais, chegou mais do que morreram e foram embora. Então, com certeza, essa população ela aumentou. Houve um aumento populacional, porque a taxa de natalidade e a taxa de imigração foi maior que a mortalidade e a imigração, que é a saída. Pessoal, então essa população aumentou. Então, nós tivemos um aumento populacional aqui. Quando a taxa de natalidade mais a taxa de imigração for menor que é de imortalidade e imigração, ou seja, morrem mais, mas vão embora. A população diminui. Então, a gente tem um decréscimo populacional. Agora, quando a taxa de natalidade e a taxa de imigração somadas são iguais à taxa de imortalidade e imigração, a população está em equilíbrio. Então, quando o número de indivíduos que nascem e chegam são proporcionais aos que morrem e vão embora, essa população está em equilíbrio, então, aí. Esses são os fatores que determinam o tamanho da população. Natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Agora, nós vamos falar um pouquinho do crescimento populacional. A população, ela tem um potencial biótico. O que é isso, Ivânia? Potencial biótico é a capacidade que a população tem de gerar descendentes. Tem espécies que têm um alto potencial biótico. E aí, então, ela tem uma capacidade de gerar muitos filhos. Mas, em contraposição, sempre que o potencial biótico é alto, existe uma alta resistência no meio. Então, o PB aqui, galera, é potencial biótico. O que é isso? É a capacidade que a espécie tem de gerar descendentes e deixar descendentes. O que é resistência do meio? Resistência do meio que a gente chama de RM? Seriam intempéries, parasitas, predadores. Tudo isso regula o tamanho da população. Predador, parasita, um temporal, um tsunami. Tudo isso muda o tamanho da população. Então, aí altera o tamanho. Mata indivíduos, né? Então, olha só. Regulam, isso é chamado resistência do meio. E o que seria CCR? Isso seria a curva de crescimento real. Uma população, então, me acompanha que ela deveria crescer o seu potencial biótico. Mas por que ela não cresce, Ivânia? Porque ela tem uma resistência do meio. Aí ela tem uma curva de crescimento real. Esse aqui é o tanto que ela realmente cresce. Por quê? Porque a curva de crescimento real de uma população é o seu potencial biótico, menos a sua resistência do meio. Isso vai dar a capacidade que ela tem de crescer. Ivânia, porque chega ali e ela fica fazendo essas ondinhas? É porque é o tanto que o ambiente suporta. Aquela população naquele habitat pode crescer até X. Galera, ela chega ao limite. Então, aqui é o máximo que aquele ambiente suporta para o crescimento daquela população. Então, vamos só recapitular. A curva de crescimento real, tanto que a população realmente cresce. É o potencial biótico. É a capacidade que ela tem de se reproduzir, menos a resistência do meio. Galera, presta atenção agora. Quanto maior o potencial biótico, maior a resistência do meio. Fecundação externa, desenvolvimento embrionário externo, peixe, por exemplo. Peixe tem um altíssimo potencial biótico, uma alta capacidade reprodutiva. Eles fazem muitos filhotinhos. Mas por quê? Porque eles têm uma grande resistência do meio. Os filhotes, a mãe não cuida da prole, vem um peixe maior, come os filhotes do peixe. Vem aí uma correnteza, arrasta os filhotinhos, os alevinos e assim vai. Então, é diretamente proporcional. Quanto maior o potencial biótico, maior a resistência do meio. Ela é proporcional. O potencial biótico e resistência do meio. Pessoal, então a gente fez aqui uma aula de populações. Quais são os fatores que regulam o tamanho da população. Lembrando que população é a mesma espécie. É diferente de comunidade, que é um conjunto de espécies diferentes. Ok? Ok? Ok.